Daqui a pouco tem Flamengo, hein? Agora a gente fala de como está o Manaus. A equipe iniciou a preparação e busca soluções para dois esfalques para o jogo do título contra o Brusque. Confira. Um empate com sabor de vitória. Foi com esse pensamento que os torcedores do Manaus foram receber os jogadores do time amazonense no aeroporto na madrugada desta quarta-feira. Folga? Que nada! Teve treino! Devido a viagem longa, folga mesmo só para os titulares, que relaxavam na beira do campo e faziam alguns trabalhos de recuperação. A Milton, que não joga a segunda partida da final por conta de suspensão, estava ali. Só observando o treino. O outro desfalque, Rossini, autor dos dois gols do primeiro jogo, que também vai cumprir suspensão, estava se recuperando no departamento médico e não veio treinar. A gente vai tentar fazer uma semana boa, já começando por hoje e durante toda a semana, para poder executar no domingo tudo aquilo que a gente tem de potencial. Um possível substituto para o lugar de Rossini é o meia atacante Evair, que na partida da ida já entrou em campo. Graças a Deus eu venho tendo oportunidade aí com o professor, entrando nos jogos, tenho contribuído bem, o grupo ajuda muito. O técnico do Gavião do Norte comenta que a arbitragem não vem ajudando a equipe do Manaus. No jogo da ida, da final, a reclamação foi sobre o primeiro gol do Brusque, onde o jogador que marcou está impedido. A gente parou o lance no momento do chute, e eu acho que vocês devem fazer isso também, o jogador estava a mais de um metro de distância impedido. Então o que faz um bandeiro e não dá um impedimento daquele? É uma pergunta que eu faço. E a promessa é de casa cheia no domingo na Arena da Amazônia. E até o fim da tarde de ontem foram vendidos mais de 20 mil ingressos. E olha, o torcedor está empolgado. Bilheteria vazia não é sinal de pouca venda. É que por aqui o movimento é rápido. Chegou, comprou e vem outro da vez. Sogra e gerro garantiram para a família toda. Com certeza vamos ajudar a lotar o estádio. A senhora gosta de futebol? Ai, amo futebol. Preço único, 30 reais. Crianças até 12 anos entram de graça. O João garantiu logo o dele. Vai com o filho no domingo. É Manaus. E se é para torcer, a camisa do time não pode faltar. Eu como manauara, tenho que dar apoio ao time de Manaus. O último jogo do Manaus Futebol Clube com casa lotada foi contra o Caxias do Sul no dia 20 de julho, que reuniu mais de 44 mil torcedores. O público está correspondendo, comprando os ingressos. Vamos lotar a arena, se Deus quiser, e fazer um grande jogo. Agora que a Série C já está garantida, o que o time quer mesmo é consagrar a campanha da 4ª Divisão com uma grande vitória. E se depender da torcida, o Gavião do Norte vai voar alto. Boa, Gavião! Daqui a pouco...